A violência deixa marcas profundas que vão além de um processo judicial e não encerram com uma sentença. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia ir para o escuto da igreja, eu ficava só em casa trancada. Geralmente essas pessoas que sofrem violência, elas acabam sofrendo muito a questão de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático. Então a maioria chega com queixas de insônia, tristeza profunda, medo, falta de vontade de realizar as atividades do dia a dia. Tudo isso como consequência da violência mesmo. E às vezes essas pessoas têm traumas anteriores que quando elas sofrem a violência, acabam desencadeando aquilo novamente. E aí é quando a gente faz esse primeiro acolhimento, essa primeira escuta e depois encaminha essas vítimas para continuar esse atendimento. Atento a essa realidade, o Poder Judiciário de Rondônia volta a sua preocupação a vítimas de crimes e atos infracionais, disponibilizando atendimento no Centro Especializado à Vítima, o CEAVE. É uma grande inovação e dentro do Tribunal de Justiça, que já possui uma estrutura bastante avançada de acolhimento à vítima, já houve o atendimento às vítimas de violência doméstica em núcleo próprio. Agora temos um lugar específico para o atendimento de vítimas de crimes como roubos, crimes contra a dignidade sexual, furtos, extorsões, todos esses delitos que podem trazer, que podem gerar danos à vítima, ao seu psicológico, danos patrimoniais. É dentro do CEAVE que as vítimas têm informações sobre o processo, o acolhimento antes e após as audiências de instrução, que são momentos no processo que trazem um sentimento diferente para essas vítimas. Então, este acolhimento é feito dentro do Poder Judiciário. Desde o momento em que a vítima cruza a porta do nosso fórum, desde o momento em que a vítima ingressa em nossas salas de audiência virtuais, a vítima pode então ser acolhida de forma humanizada, de forma digna e respeitosa. O CEAVE funciona no Fórum Geral César Montenegro. E o atendimento é destinado àqueles que têm ações ajuizadas na Justiça de Rondônia e que sentirem a necessidade de um atendimento especializado. Tanto vítimas diretas como indiretas podem procurar o serviço. Os principais serviços oferecidos aqui pelo CEAVE são orientações sobre os direitos das vítimas, são também informações gerais processuais e também encaminhamentos formais, seja para os serviços de previdência social, assistência médica, assistência psicológica, assistência social, assistência jurídica também gratuita. Algo que a gente gosta de enfatizar bastante é que o CEAVE funciona a partir de uma articulação com a rede. Não faz sentido a gente falar em necessidade de vítimas se a gente não trabalhar com a rede de serviço disponível ali no município. Tanto que o nosso slogan ele retrata bem isso, que a potencialidade maior do serviço de atendimento às vítimas é esse trabalho com a rede para a garantia dos seus direitos. Depois de vir conversar com elas, elas me direcionaram e eu estou conseguindo voltar à minha rotina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto